Ele tinha 8.840 metros em 1954. 22 anos depois, cresceu 8 metros. Em 1999, o topo estava 2 metros mais alto. Em 2020, estava com 1 metro a menos. Por que isso? O Monte Everest ainda é a montanha mais alta do mundo, embora sua altura esteja em constante mudança. Ele foi medido pela primeira vez, muito antes de alguém sequer escalá-lo. No século XIX, existia uma coisa chamada de teodolito, que era o avô dos mecanismos que os engenheiros e agrimensores utilizam hoje em dia. A técnica media os ângulos entre dois pontos horizontais. Depois disso, fazer o cálculo por meio da trigonometria básica, onde o terceiro ponto ficava e o quão distante estava. É assim que as montanhas eram medidas. Era complicado porque as pessoas que mediam precisavam saber onde estava o nível do mar. E não há mar perto do Himalaia. Por isso, os topógrafos tiveram que andar todo o caminho, desde a Baía de Bengala, para fazer a medição. Outros que tentaram medir o Everest, mais tarde obtiveram resultados semelhantes, mas nunca os mesmos, pois o nível do mar está constantemente subindo ou descendo por causa das mudanças que acontecem na Terra. Então não é fácil ser bem preciso. O Monte Everest faz parte das montanhas do Himalaia, e toda a cadeia está ficando mais alta em cerca de meio centímetro por ano. A colisão tectônica que criou o Himalaia começou há 50 milhões de anos, e ainda está acontecendo. Isso causa crescimento, mas também ocasiona terremotos que se encarregam de diminuir sua altura. Portanto, as informações dos livros de geografia mais antigos podem não ser precisas atualmente. O Monte Everest é a montanha mais alta, mas apenas se comparada às medidas acima do nível do mar. No Havaí, há o vulcão Mauna Kea, e se você medi-lo a partir de sua base subaquática, ele é 1.220 metros mais alto do que o Everest. A Antártica tem vários fusos horários, nove deles para ser mais preciso. A Grande Muralha da China Não, ela não pode ser vista do espaço. Claro, às vezes dá para identificá-la quando se está na órbita inferior da Terra, mas dessa altura é possível ver muitas estruturas construídas pela civilização. Por exemplo, as Grandes Pirâmides de Gizé. Da Lua, pode-se ver um pouco da vegetação verde, além de uma bela esfera, quase toda branca, muito azul e algumas manchas amarelas. Ah não, você engoliu um chiclete acidentalmente. Não se preocupe, seu corpo não levará sete anos para digeri-lo. Esse é um mito que nossos pais nos contavam para que não engolíssemos os chicletes. O seu corpo não consegue digerir os ingredientes encontrados neles, então ele simplesmente os despacha. Você não engole oito aranhas por ano enquanto dorme. Esses animais, felizmente, não se importam com os humanos e não tem nenhuma presa ou outra coisa que possa interessá-las na sua cama. Elas veem você como uma espécie de grande rocha. O ar que sai da sua boca cria vibrações que as impedirão de tentar entrar nela. Uma história popular conta que o famoso físico Albert Einstein foi reprovado em matemática na escola, mas isso não é exatamente verdade. Ele foi reprovado nas matérias de botânica, zoologia e idiomas em um vestibular para uma escola em Zurique, mas sempre foi ótimo em matemática. Cara, eu com certeza não era. Nunca fez sentido para mim. Os humanos e os dinossauros nunca coexistiram. A distância entre eles foi de mais de 60 milhões de anos. O óleo não impede o macarrão de grudar. Se você gosta de adicionar óleo, fique à vontade, mas isso só deixará sua massa mais gordurosa. É só mexer para evitar que ela grude. Nós apenas usamos 10% de nosso cérebro. Ou... não. Nunca utilizamos 100% dele de uma vez, mas ativamos todas as regiões quase todos os dias. Esse órgão precisa funcionar em plena capacidade o tempo todo, pois isso é algo que o mantém vivo. Bananas não crescem em árvores, e sim em grandes plantas que lembram árvores. Os abacaxis crescem a partir do centro de uma planta folhosa que fica no solo. O peixinho dourado pode não ser o animal mais inteligente de todos, mas sua memória dura mais do que 3 segundos. Na verdade, até 3 meses, o que não é muito, mas o suficiente para lembrar de seus 3 desejos. Raspar com a lâmina não vai engrossar sua barba. Ela vai crescer como antes. Você pode achar que ela fica mais escura ou mais grossa, pois o pelo começa a crescer com uma ponta mais pesada. Se você é apaixonado por café, não se preocupe. A cafeína não desidrata. Ela tem um efeito diurético, mas ainda assim, a quantidade de água no seu café tem um efeito oposto. Então, está tudo bem. Você não prejudicará seus olhos se ficar muito perto da tela da TV. A luz azul que vem dela causa tensão nos olhos, mas é uma condição temporária. Os cães veem mais do que preto e branco. Eles não distinguem o espectro de cores como os humanos, mas o mundo deles não é apenas em alguns tons de cinza. Eles têm cerca de 20% a 40% da acuidade visual dos humanos. Então, coisas distantes podem ficar bem borradas. Mas, enxergam melhor com luz mais fraca e conseguem detectar movimentos ou qualquer tipo de movimento muito melhor do que você, especialmente quando o entregador está se aproximando da porta da frente. As abelhas não são atraídas apenas pelo amarelo. Elas também veem as cores de forma diferente dos humanos e reconhecem apenas os tons mais claros, como o verde ou o amarelo. Tudo o que for mais escuro lhes parece preto. É por isso que é mais provável que optem por flores com cores claras e roupas dos mesmos tons. Se você está vestindo uma camiseta verde, pode parecer uma flor para elas. Quase todas as criaturas da Terra têm uma vida útil limitada. Porém, há uma espécie de água-viva que é imortal. Ela amadurece, mas em um ponto, simplesmente volta ao estágio de pólipo juvenil. Esse ciclo de fases é infinito. Existem muitos tipos de bagas, mas o morango não é uma delas. Os cientistas definem as bagas como uma planta com três camadas distintas. Há uma casca externa, uma parte carnuda e sementes internas. Isso significa que melancia, uvas e berinjelas são tecnicamente bagas. Os ursos polares não são realmente brancos. Eles têm a pele preta e seu pelo é transparente e oco. Então só parecem brancos porque a luz atinge sua pele e fica presa dentro daquela parte oca dos pelos. Isso causa algo chamado luminescência. Com tudo isso, partículas de sal grudam nos pelos deles e começam a espalhar luz. Se você colocar um camaleão em uma superfície amarela, ele ficará amarelo. Se for numa vermelha, o bicho ficará vermelho. Na verdade, os camaleões não mudam a própria cor para se ajustar à cor do ambiente. O humor, a quantidade de luz e a temperatura fazem com que eles mudem de cor. Então, quando você vê um camaleão amarelo brilhante, ele pode estar com raiva. As girafas têm o mesmo número de vértebras cervicais que você. Um pescoço humano tem em média apenas 10 centímetros de comprimento, enquanto o das girafas geralmente tem quase 2 metros. Mas as duas espécies têm sete ossos no pescoço. Os piratas não têm tapa-olhos para cobrir um olho que está faltando, mas sim para aumentar a visão noturna. Eles tinham que estar atentos a tudo o que acontecia ao seu redor. Então, muita gente pensa que é só um deserto seco com nada além de areia. Mas pesquisas mostram que definitivamente existe água em Marte. Os cientistas encontraram grandes lagos de água salgada sob o gelo no polo sul do planeta. Os morcegos não são cegos. Os olhos deles são pequenos e não enxergam muito bem durante o dia, pelo menos não tão nitidamente colorido quanto os humanos. Porém, a visão se adapta a diferentes condições e é excelente durante a noite, ao contrário da nossa. Um buraco negro não é visível. Ele é algo muito compacto e enorme, que tem uma atração gravitacional extremamente forte, tanto que nem mesmo a luz consegue evitá-lo. O centro de engolimento é o que os cientistas chamam de horizonte de eventos. Ele é rodeado por um círculo brilhante feito de rocha, detritos e poeira espacial. Por isso, pode ser visto muito bem. Tanto que os cientistas até tiraram as primeiras fotos dele. A Islândia não é, na verdade, coberta de gelo. A costa do país fica sem gelo durante todo o inverno. Por lá, existem geleiras, mas também muitos geysers e vulcões ativos. Em 2010, um deles acordou e jogou tantas cinzas para o céu, que o transporte aéreo pela Europa teve que ser interrompido por alguns dias. Ervilha, lentilha, amendoim... Espere, amendoim? Sim, isso mesmo. Eles não pertencem ao grupo das oleaginosas, mas sim ao das leguminosas. A lua tem um lado escuro. Não exatamente. A face que fica voltada para longe da Terra não é mais escura do que qualquer outra parte de sua superfície. A luz solar incide igualmente em todos os seus lados, então um deles só parece estar escuro a partir da nossa perspectiva.